E aí, meu irmão, tudo certo? Primeiro de tudo, foi boa viagem? Cara, eu tô tramando aí, praticamente, irmão. Credo. Eu moro e meia. Ah, tu vai de onde? É? Vim lá da Zona Norte, velho, perto do Sarandão, lá. Tem dóia? É, vem lá. É uma perna, é uma perna não, né? Porque essa é uma perna lá mesmo. Mas é longe? Mas, irmão, antes, quase derrubei aqui, ó. Fica tranquilo, é que ele tá acostumado com uns... Trouxe aqui um... Que isso? Uma surpresinha pra ti. Na verdade, são duas, tá? Pode abrir. A primeira surpresa é... É um carpano. É uma caneca, né? E a segunda surpresa é uma que tava lá em casa. Então, vamos ver qual é o teu nome aí atrás. Porque não foi uma especializada. É que sobrou. Denis Andrade. Então, teu nome agora é Denis. E eu ia trazer um pra ti, não achei. E tu vai ser Carol, porque é a outra que tem lá em casa. O que que eram essas canecas? Eu fazia no começo do podcast, cara. E entregava pros convidados. Só que, às vezes, não dava o episódio. O episódio não acontecia. Ou simplesmente a pessoa esquecia. E aí ficava lá em casa. Eu sou o Denis Andrade. Agora você é o Denis Andrade. Mas a canequinha é legal. Essa foi uma das primeiras. Bonita. Vai ficar aqui do lado do Silvio aqui. E... Vou botar aqui. Aí. Aí. Aí era. Chama um lugarzinho pra ela. E aí eu gastava uma graninha por semana e acabei... Ah, vou parar com isso. Pra dar pro convidado? Pra dar pro convidado. Aí o convidado não ia ficar com a canequinha. Eu não ia. Por exemplo, o Denis pegou covid. Aham. Na época. Então ele não pôde ir. Mas nunca mais aconteceu, entendeu? Putz. Porque era o começo. Tudo se programava e tal. E aí não rolou mais. Ah, que bosta. Mas obrigado. Obrigado. Vai ficar na mesa aí. Vai ficar junto com a... Tem a do Silva aqui do lado, ó. Do logo antigo. E aí fica lá com a... Pod Highcast. É isso. É isso aí. Mano. Diz uma coisa. Fala pra mim. Como é que tá a tua vida de podcaster? Tá foda? Eu sei. Por isso que eu perguntei. Ah, mano. É que... Assim, ó. A outra vez que eu vim aqui é o seguinte. Era eu mais dois, né? Ou era eu mais um. Uhum. Apresentando... Era só eu? Não. Tinha dois. Tinha dois. Então é isso. Era eu e o Roger. Isso. E o Davi. O Davi ficava na câmera e vídeo. Eu e o Roger. O Roger saiu justamente pra conseguir estudar até... Sabe? Evoluindo a carreira dele. Porque evoluindo o podcast demora. Sim. Por mais que tenha retorno. Hoje a gente não tem o retorno, mas... Vocês que, por exemplo, recebem do YouTube, não é um valor. É, mano. É irrisório, né? E aí ele teve... Um ano e meio pra conseguir sacar. Fica tranquilo. Porque ele tem um mimo pra sacar, né? É. E aí... Ele que saiu por causa disso. E aí o Davi também saiu justamente porque ele ia começar a trabalhar nos sábados. Uhum. E aí eu... Putz, fodeu, né? Cara, vou ficar sozinho? Como é que eu vou fazer pra trocar a câmera? Sim. Mas vamos lá, meu. Já comprei o equipamento. Troquei todo o cenário. O cenário tá da hora. Tá, foda. Então eu não vou parar agora. Saca? Sim. E aí eu... Tá certo. Adaptei como dava pra adaptar. Meu... Pra gente tomar uma ideia. Na mesma época que aconteceu isso... Eu perdi meu emprego, tá ligado? Aí eu pensei... Ah, fodeu, né? Um sinal de... Quando tinha comprado e o cara saiu. Isso? Quando saiu. Comprar eu tinha comprado no começo do ano. É, pra trocar o ano já com uma coisa melhor. E aí... Davi saiu e eu perdi emprego. Falei, pá, fodeu, né? Fodeu, fodeu. E agora... Porque não é só por ter perdido emprego. Eu tenho muito tempo em cima do podcast. E eu parei de metalizar na minha área. E aí são coisas que a gente acaba sacrificando pelo nosso outro trabalho. Porque não é um hobby, é um trabalho. A gente faz isso semanalmente. A gente tem que falar que é um trabalho. Sim, sim. Porque a gente se dedica pra isso, saca? Mas não que seja um trabalho ruim. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo botar meu empenho em cima de ajudar a senhora Chisca Gaúcha. Que é o que o de High Cash se propõe, né? E aí eu pensei... Cara, não vou conseguir, cara. Tô sozinho. Eu tô precisando... Me atualizar na minha área. Porque agora não sei quando é que eu vou ser contratado de novo. E... Fudeu. Sim. E agora o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E aí... Não, quer saber, velho? Não vou desistir agora. Já tem dois anos aí. Acabei de mudar todo o meu esquema. Comprei uma câmera nova. Não, vou continuar. E vou ver até onde vai. E aí aconteceu várias coisas na minha vida. Tipo, parecia que era aquilo. Tipo, é isso que tu quer? Se é isso que tu quer... É um sinal do universo falando... Eu te dou uma ajuda. Uhum. Que porra. Hoje eu tô bem. Não, é... Sim. Logo depois eu consegui um trampo. Uhum. Que foi... Eu conversei com um cara através do... De uma entrevista. Que na entrevista a gente deu bem. Mas não entrei na... Na empresa dele. E ele me indicou... Pra um outro mano que me contratou. Bah, que legal! Saca? Foi muito no universo assim. E... Nesse mesmo tempo o Rap em Senna me chamou pra ir cobrir o Rap em Senna. Nossa! Entendeu? Troquei uma ideia com o Kenny, que é um dos donos. E ele falou... Cara... Esse ano vamos ter de novo? Vamos ter de novo. Então fechou todas. Então tá tudo certo. Só preciso continuar fazendo o que eu tô fazendo. Foda. Tenho o melhor empenho. E eu vou cobrir os dois dias do Rap em Senna o dia inteiro, tá ligado? Nossa! E agora dia 3, no episódio 100 do podcast, eles vão estar lá falando do Rap em Senna ano passado, desse ano. Que foda. E eu vou ter uma conversa com eles porque eu tenho todo um planejamento. Uhum. E aí eu quero fazer algo diferente no podcast. Porque hoje o podcast não é mais... Só podcast, velho. Não vai pra frente. Esses dias eu fui ver o Podpá, tava com 600 pessoas olhando. O Podpá. O que eu vou esperar do Podre Highcast? Será que é muito menor? Exato. Querendo ou não, com convidados menores, né? Eu, não, preciso fazer. Que o pessoal conheça quem vem, pra daí olhar o podcast. Então agora, além de fazer o podcast, eu quero fazer algo que chame a atenção do público pros artistas aqui do Sul, tá ligado? Então foi um... Cara, foi um revés, assim, né? Que foda. Uma outra virada de chave na minha vida. É, mano, mas tu sabe que... Até eu te comentei isso em off. O programa, o podcast, antigamente, no começo dele lá, até... Até, eu vou te dizer, até o meio desse ano, ele era muito ao vivo. A galera assistia muito ao vivo. Por causa da pandemia, né? Não só por isso, mano. A galera queria pegar o corte. A galera queria pegar a deixa do cara. A galera queria pegar, sabe? Na hora, ao vivo, a coisa. Na hora que acontecesse. Porque depois tu consegue editar. Antes não. Hoje a galera não tá mais assim. E eu te digo por experiência própria do nosso canal, porque antes o meu... Eu cheguei a bater 60, 70 pessoas ao vivo. Tá ligado? Hoje bate 10, 12, 15... Se bate. 20. Se bate. Entendeu? Ao vivo. Só que em compensação. No outro dia, tem 100, poucas, 200 visualizações. Sim. Porque a galera tá assistindo depois. A galera começou a assistir depois. E tem outra, né? Eu não me prendo muito nessa questão de quantidade de visualização. Eu me prendo em quanto eu reiti aquela pessoa. Sim, o público. Melhor, claro. Porque tem, por exemplo, tem episódio meu com 2 mil views que tem, sei lá, retenção de 5 minutos. Sim. E tem um com 300 que tem retenção de meia hora ou uma hora. Saca? Então eu prefiro muito mais, claro, tem que fazer os cálculos, mas eu prefiro muito mais de 300 que vai durar uma hora. Sim. É, mas é que, sim, óbvio, óbvio que eu também, porque quanto mais tempo tu ficar me assistindo, mais engajamento o teu programa tá dando. Com certeza. Só que a quantidade, pra nós, a quantidade de visualização conta muito. Em questão de patrocínios, em questão de visibilidade, conta muito, mano. Ah, cara, é... É, mas é que nem eu digo, eu também não. É autocrítica, tá ligado? É, também não. Porque eu fico, putz... Porque eu fico pensando, o que que tá faltando pra reter essa pessoa? O que que tá sendo tão chato o papo, tá ligado? Eu não sou um cara tão interessante, se o cara ficar aqui duas horas, obviamente. Mas eu tento ser o mais interessante ao ponto do convidado falar toda essa história, pra que aí o público ache interessante. É. Porque eu não sou um cara interessante, quem eu trago é interessante, não é pra me ver, é pra ver o pessoal. É, eu digo, que nem eu digo assim, ó, o podcast, o meu, principalmente, né, eu digo o meu ponto de vista, eu não quero, tipo, eu não quero que a pessoa venha pro meu podcast pra me ver. Não. Eu não quero que a pessoa, claro que eu vou trazer o meu público que me assiste, tu vai trazer o teu público que assiste, mas eu quero que o que seja mais importante é o que a gente vai produzir aqui, o papo, que a gente impacte alguma coisa nas pessoas com o nosso papo. Outros podcasts, você pode tá assistindo alguém que queira começar, alguém que tá iniciando, e essa pessoa tire algum proveito daquilo que a gente tá produzindo aqui. Mas tu sabe que eu acho que as pessoas estão muito desinteressadas hoje em qualquer assunto? Ah, é que é muito rápido. Eu acho que a gente tem tanta informação jogada na nossa cara que a gente simplesmente não se prende a nada. A gente se prende a o quê? A gente se prende a gente que a gente ama, a gente se prende a gente que é famosa e que pode fazer algo diferente na nossa vida. Não gente que a gente não conhece, gente que talvez eu me interesse. Sim. Hoje, se eu talvez não me interesse, a pessoa não se interessa, tá ligado? Porque a pessoa só quer saber de gente famosa ou gente que ela já conhece. Sim, sim. Aí vai acompanhar a vida do cara inteira lá. Exatamente. Vai dar hype no Instagram, vai ver todos os vídeos. É, mas é verdade. A galera tá mais preocupada nos grandes em vez de ajudar os pequenos, né? Ou seja, eu não tenho certeza. Eu sei se. Eu sei se. Eu sei. Tchau.